Olá, estamos começando mais um programa Divas e Eles, um programa feito com muito carinho pra você. E hoje sendo gravado aqui no Instituto Hélio Amaral, um espaço, gente, com biblioteca, museu, espaço belíssimo para eventos. Vale a pena você vir aqui e conhecer. Bom, gente, e pra dar início ao nosso programa, eu estive em mais um lançamento do livro da escritora Marilene Godinho na Escola Pingo de Gente. Música E como não comparecer para parabenizá-la neste dia tão importante, lançando mais livros aí, gente, pras crianças. Lucrécia, eu fico muito feliz da sua presença. Depois eu tenho de agradecer a escola e todas as escolas que eu tenho andado, por onde eu tenho andado, me recebido com tanto carinho. As crianças estão fazendo desse momento uma hora de encantamento, adorando os livros, levando os livros com prazer. E eu estou muito feliz porque isso é gratificante. E é isso que realmente nos move e nos incentiva a continuar a lançar livros para as crianças. Porque criança é uma terra muito fértil. Tudo que se planta ali, nasce, floresce. É isso mesmo. Gente, quando ela estava chegando, eu achei tão bonitinho aquele menininho. Ô tia, hoje vai ter aquela dança do piolho? É porque eu estou lançando, no preste até vou te oferecer, este livrinho A Dança do Piolho, que é um livro para divertir as crianças. É o piolho contando o desafio que ele passa, os apertos porque passa na cabeça das pessoas, principalmente nas crianças, na cabeça das crianças. E depois, na garupa do sonho. Este é para emocionar e este é para divertir. Então estamos aí com os dois livrinhos que eu estou tendo o prazer de oferecer ao Crescia, viu? O Crescia é para você. E eu vou autografar daqui a pouquinho para você, viu? O incentivo à leitura tem que vir desde a infância, né, Luciane? Isso, Lu. A formação do hábito da leitura nas crianças tem um significado muito importante. A criança que lê, ela imagina muita coisa, ela sonha alto. Então isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Eu achei tão lindo, gente. Tem até uma frase ali. A leitura nos dá a capacidade de sonhar. E é isso. É isso. Quem lê mais, sonha mais, né? E hoje nós estamos tendo o prazer de receber a Dona Marilene aqui na nossa escola. Essa pessoa ímpar que contribui tanto com a leitura, né, de nossas crianças. É uma incentivadora a leitura. Então nós estamos muito felizes com a presença dela aqui, com o lançamento dos livros. Vamos contar histórias. Vai ter uma pecinha também que as professoras vão apresentar. Vai ser muito divertido. É, gente. Aí junta todo mundo e vira criança também, né? Sucesso então para você, para a escola, tá bom? Obrigada, Lu. Obrigada por você estar aqui conosco. Um beijo. See you. Se inscreva no canal Se inscreva no canal